A primeira vista pode parecer haver pouca relação entre a química e os instrumentos musicais, o que só torna ainda mais divertido fazer um programa aprovar exatamente o contrário. Não interessa se são instrumentos de corda, de sopro ou de percussão. Tanto a sua durabilidade como a qualidade de som que produzem dependem fortemente dos materiais que os constituem. Um dos exemplos mais conhecidos da relação entre a qualidade do som e a química são os famosos violinos Stradivários, considerados os melhores violinos de sempre. O seu som inimitável parece estar ligado ao tratamento químico da madeira e sobretudo às características do verniz utilizado no acabamento. O polimento final dos instrumentos foi sempre uma ciência química, já que se baseia em tintas, vernizes e corantes. Mas é a moderna técnica de eletrodeposição que garante o melhor aspecto e qualidade de som dos instrumentos. Permite recobrir as superfícies com finíssimas camadas de cobre, prata, ouro e níquel, em várias combinações. A partir de uma solução com iões destes metais e por aplicação de uma corrente elétrica que neutraliza a carga dos iões e força a sua deposição como sólidos. Nos instrumentos de corda, a química volta a aparecer nas cordas. Até ao final do século XIX, as cordas de guitarra eram feitas de biopolímeros obtidos a partir dos intestinos de animais, o catgut, também utilizado em cirurgia. Eram cordas difíceis de fazer, muito sensíveis à umidade e que facilmente desafinavam. As cordas de polímeros sintéticos, como o nylon, surgiram como uma alternativa económica. São cordas resistentes à umidade e que não desafinam. Mas as cordas mais apreciadas são as cordas metálicas, por produzirem um som muito claro e intenso. A sua estrutura, um fio metálico que se enrola em torno de outro, contribui para a boa qualidade sonora. O problema destas cordas é que os metais são sensíveis à corrosão, uma reação química muito facilitada pelo suor das mãos e que degrada a qualidade do som produzido. Atualmente a solução parece estar encontrada. Proteger as cordas metálicas com uma finíssima cobertura de polímeros ou utilizar a química dos metais para produzir ligas metálicas resistentes à corrosão. E assim temos a música e a química na mesma partitura, em perfeita harmonia. Para saber mais sobre a química dos instrumentos musicais, visite o nosso site, já sabe, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto